Hora do recado do telespectador, DDD 3399111443, a sua mensagem vai aparecer aqui no telão. Eu quero cumprimentar a turma lá do... do Colégio Adventista. Nos trouxeram um presentinho aqui, rapaz, alusivo ao dia do jornalista. Recebemos aqui umas crianças pra conhecer. Obrigado, viu, professores? Beijo pra todos vocês aí do Colégio Adventista. Boa tarde, Nico! Sou fã do seu programa. Manda um parabéns pra minha filhona, Júlia, que completa hoje dois aninhos de muita alegria. Um abraço. Tudo de bom pra você. A Júlia completa dois aninhos e você tá afrontando o Gabigol com essa camisa aqui, né? É, rapaz. Parabéns pra Júlia. Um beijo pra ela. É, Gabigol, você vai sofrer o resto do ano agora, fi. Valeu, Vinícius. Tamo junto. É, eu conheço todos os pontos do Vale do Aço aqui por causa dela, sabia? Ela que mostra pra mim. Nem precisa de gente ir lá, não, não, moleque. É. Oi, Nico, como você está? Eu tô bem. Graças a Deus. Em pé não, rapaz. É o bem ou o mal aí. Que a pessoa fala. Você tá devendo, você tá enrolado, você tá triste. É isso que a pessoa pergunta. Só que a gente, o que a gente responde? Tô bem, graças a Deus. Aquele que é mais melancólico, ele fala assim, ah, você tá com a dor na coluna. Eu tô bem, eu não sinto dor de nada. Graças a Deus. Cuco Nobis estourando na alta aqui, fi. Aqui você deixa. Oi, Nico, como você está? Eu tô ótimo. Tudo bem? Tudo jóia? Manda um balanço pra mim. Sou sua fã e estou sempre ligadinho no balanço geral. Sou a Gisele de Patinga. O que que é isso aqui que ela mandou esses três negócios? Senhor, é eu? Que eu? Ah, chocolate. Ela me chama... Hã? Ela me chama de chocolate, o diretor. O diretor falando aqui, ó. Hã? E por que que a Gisele não tá mandando mais foto com o Brad, hein, o cachorrinho dela? Ah, Gisele. Só o C que aparece agora. Próxima! Ah, que vida ruim. Ó, vou mandar uma foto lá pro Nicol Mendes, pra ele ver como é que a gente sofre. Aí vem, ó o sofrimento. Olha lá. Boa tarde, Nico. Manda um forte abraço pra minha cunhada, Wanda. Estivemos na casa dela em Bertioga, Santos. Ah! Nós fomos lá visitar a cunhada em Bertioga, Nicol Mendes, lá em Santos. Infelizmente, a gente precisou ir na praia. Não tava programado, não. Nós fomos só pra visitar ela. É. É, foi maravilhoso passar o dia com ela e o seu esposo. Ela está na foto com o meu esposo, Carlos. Forte abraço pra todos os Balangeral. Sou Elizabeth do Morado do Vale, Coronel Fabriciano. Nico, você é mil. Tamo junto, Bete. Aí a próxima vez, vocês foram em Bertioga. Vê se vocês arrumam um espaço pra nós lá, né? Vida ruim é essa aqui. E lá tem um peixe chamado Porriquinho. Peixe frito, que delícia. Que coisa boa. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário da minha filha Franciele. Olha a Franciele aí, ó. Canta parabéns pra ela. Vamos cantar parabéns pra Franciele. Três aninhos, né? É, vamos lá. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos, David. A hora de cantar muitas felicidades, tem que dar uma puxada. Muitas felicidades, viu? Parabéns pra Franciele. Só tenho que agradecer a Deus. Marciana, um beijo pra você. Ô, Valber, você ficou uns dias aí pra mim, fazendo áudio, Valber. É, o Gabigol já voltou de férias, né, Valber? Agora é outros negócios. Seu movimento é ficar de olho aqui, ó. Ó, ó. Quer ver? Pera aí. Oi, Nico. Passando aqui pra deixar o meu boa tarde e dizer que estou sempre ligadinho no BG. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha cunhada Maria e meu irmão Walter, que mora em GV. Vou mandar, ué. É a Néa de Tambacuri. Aqui você manda, né? Um abraço pro Walter, irmão dela. E a cunhada Maria. Cunhada abraçando cunhada, hein? É, a audiência do Valangeral é diferente. O Lamonier, ué. Você, o Gabigol. Ah, é só harmonia. É. É mesmo, Gabigol. Um manda abraço pra sogra, o outro manda abraço pro cunhado. É, tudo dá certo. É, aqui é nóis. Próxima. Aí a conversa mudou. É o ar do almoço. É isso aqui, ó. É o João Batista. Aterrorizando nós aqui, ó. Ó. Oi, Nico. Boa tarde. Vamos almoçar? Vamos. Respondi que sim. Vamos. Vamos almoçar, Nath? Vamos almoçar? Lamonier também aceita, né, Lamonier? É. Estamos aqui. Ah lá, Lamonier. Onde é que você gosta de ketchup? Estamos... É pimenta? É que eu achei que era ketchup. Mas vamos à comida. É o Alba e falou que é pimenta. Então vamos à comida. Estamos aqui ligados no IBGE. Somos a família do João Batista e Coronel Fabriciano, baixa de Santo Terezinha. Dois, né? Santo Terezinha, dois. Um grande abraço pra sua equipe, nota mil. É que eu tô com dificuldade de falar, João. Depois que eu vi comida, meu amigo. Nossa, meu Deus. Pensa no homem. Pensa no homem que gosta de comer, Lamonier. É a última, né? Olha lá. Ó, diz o Gabigol que faltou feijão. Isso aqui é o quê? Feijão, Gabigol? Ó. Ei. Não tem verde no prato? Isso aqui é o quê? Cebolinha, rapaz. Hã? Ih, disse que faltou copo de suco. Ó, o suco aqui atrás, rapaz, ó. Hã? É que a foto dele cortou. É, é. Eu tô do lado da audiência. Eu tô do lado de vocês, não, tá? É. Obrigado à turma do colégio aí. Já mandei um abraço pra vocês. Obrigado, viu, criançada. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador. Manda aí, ó. DDD331 99111 1443 Eu falo assim pra ficar fácil de memorizar, mas é 99111114 Por que que eu falei o Pantera tirou lá? 99111114 1443 Põe aí também o Instagram da TV Leste aí, ô. Pantera, na tela. Aí, ó. Você seguir. Você tá acompanhando o Balão Geral? Você tem o Instagram? Entra lá na... Tem aquela bolinha lá, tipo uma lupa? Coloca lá. TV Leste. Vai aparecer. TV Leste ou F? O F é de oficial. Quem criou o... O arroba TV Leste mandou bem pra caramba. O F. Aí, ó. Começa a seguir. E tem o meu também aí. Coloca o meu aí, Bebiana. Ô, Bebiana não. Desculpa. É o Pantera. Isso. Siga o apresentador nas redes sociais. Felipe que mandou o editor. É a Record São Paulo que mandou isso aí, fi. Tem que colocar todo mundo agora aí. E põe também a fanpage da TV Leste no Facebook. Quero agradecer a sua companhia e você que está acompanhando a transmissão pelo Facebook. Não me abandone.